Hoje o dia amanheceu naquela chuva que eu falei, né? Chuva no vento e deve vir, gente, uma frente fria por aí, viu? Porque segundo o IMET, a temperatura pode chegar sabe a quanto. Presta atenção. Se prepara. Já tira aquele cobertor de lá, que tem tempo que a gente não usa, né? Tá com mó calorão. 10 graus, gente. 10 nos próximos dias. Além do casaco, é preciso estar com o quê? Guarda-chuva. Guarda-chuva em mãos. Manutenção do seu carro também, cuidado. Porque já começou ontem, choveu forte, mas choveu forte no DF. Mais uma vez, os carros que passavam pelas tesourinhas ali ficaram debaixo d'água. Olha aí a situação. Aqui na porta da Record TV também alagou tudo quando a gente estava saindo aqui. Águas claras, teve muitos pontos alagados. A Daniela Brito conferiu tudo pra gente e nós vamos ver agora nessa reportagem. Essas imagens mostram os estragos provocados pela tempestade. Tesourinha da 110 Norte, 210, 109, 209 Norte, alagada, hein? Vamos tomar cuidado ao passar. Os carros que passavam por essa tesourinha da 110, 210 Norte, no momento da chuva, ficaram debaixo d'água. Estava na metade do carro mesmo, eu fiquei desesperada, fiquei assim, morrendo de medo, de não conseguir sair, não conseguir nem abrir a porta. Mas aí teve um monte de carro parado, o corpo de bombeiros veio também, dois carros do corpo de bombeiros, aí a gente ficou mais tranquilo, né? Quando encontramos a Deise parada no meio da tesourinha, a água já tinha baixado e ela esperava pelo guincho, prejuízo para a aposentada, que estava com o seguro vencido há um dia. Aí não sei como é que vai ser, né? Eu estava renovando, né, até com a proposta para eles aprovarem, para renovar hoje. Também teve carros alagados na 511 Norte, próximo do Ibram. Uma Mercedes ali morreu, o golfezinho já está em cima da calçada, ali já está cheio de água. Segundo o IMET, a previsão de chuva para todo mês de novembro é de 253 milímetros. A tempestade desta terça-feira, primeiro dia do ano, foi de 54 milímetros, o que corresponde a 21% do previsto para todo mês. A climatologia de novembro é a chuva de 253 milímetros. Novembro é um dos meses mais chuvosos do ano, então espera-se que as chuvas voltem a ocorrer com maior frequência nesse mês, que é quando a primavera está em seu ápice, as frentes frias chegam a atuar aqui com maior frequência e forte, causando forças temporais, onde tivemos uma pancada de chuvas simplificativas de 34 milímetros ocorrendo aqui no plano piloto. E além das chuvas, o brasiliense também deve se preparar para o frio. Uma massa polar chegou ao DF e deve provocar uma queda de 10 graus na temperatura. E é um novembro atípico. Atípico por quê? Porque não é normal essas massas de ar polar chegarem a atuar nesta época do ano sobre o centro sul do Brasil. Com certeza a população vai sentir esse frio intenso e essa massa de ar frio deve atuar muito intensa, pelo menos até sexta-feira, onde teremos aí temperatura aqui no DF de 10 a 12 graus de mínima, e a máxima aí de seus 19 graus a 21, e com certeza vai sentir frio porque a gente estava com um período muito quente aí na primavera. Pelas ruas, alguns brasileiros já compraram guarda-chuvas e carregam o casaco na mão para não ser pegos desprevenidos. Saí com... Tinha um guarda-chuva na minha bolsa que eu nem sabia que tinha e trouxe minha blusa na mão. Sempre levo casaco, guarda-chuva, sempre saio preparada. Mas eu vou ver, trazer outro casaco extra e é isso. E é isso, porque agora além da chuva, a gente vai ter que lidar também com o frio, que como eu disse, até falei mais cedo, quando a Cris estava no IMET, eu até questionei a nossa meteorologista lá, se era verdade essa informação de que nos próximos dias pode fazer 10 graus, as temperaturas podem cair até 10 graus aqui no Distrito Federal, e ela confirmou, viu, gente? Fica até difícil de acreditar, porque a gente veio desse calorão, todo mundo sofrendo aí com o calorão, e agora essa semana a gente vai ter que tirar um casaco e casacão mesmo e o edredom de dentro do armário. Então fique preparado e claro, né, gente, sobre a chuva, principalmente, evite esses locais que costumam alagar, que o brasileiro já conhece muito bem, as tesourinhas, muita gente passou por ali, teve prejuízo, e a gente sabe dos riscos, né, que é passar aí por esses locais alagados. Então muito cuidado nessa imagem de agora. Estamos ao vivo, então, na Torre de TV. Neste momento, não chove na área central de Brasília. E aí, onde você está? Como é que está o tempo? Está chovendo?